Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda, então não faz isso comigo Tente me tirar dos teus melhores amens Eu sempre espero uma boa na minha linha Eu sou bem-vindo e depois eu sei assim E eu pergunto assim, tu vai me machucar o coração Eu pedi pra você me dar, não tem tido que eu sempre jogou Apenas o tema que faz o melhor jogador Não tem cheio de barra Vai nas te linhas, só me deu no me ver passar Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda, então não faz isso comigo Eu pedi pra você me tirar dos teus melhores amens Eu sempre quero te conhecer, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda, então não faz isso comigo Eu pedi pra você me tirar dos teus melhores amens O que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda, então não faz isso comigo Eu pedi pra você me tirar dos teus melhores amens Eu pedi pra você me dar, não tem tido que eu sempre jogou O que eu tenho que dar, não tem tido que eu sempre jogou Eu me investigating o nada O que eu não te cherche, mas garoto eu sou seu fã O que eu não te predicando é ver passar Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram